Procura-se o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Forró de qualidade ao vivo Grava Jornal Produções, dá-se o CD Estou tão solitário com o copo Precisa arranjar uma namorada Que gosta dele o tanto quanto eu Que deixa eu ser o abridor de garrafa Que seja na versão feminina Que jogue a cachaça pra cima Que bata no balcão, pegue gelo com a mão Que não tem frescura e não deve satisfação Procura-se o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu Procura-se o amor que gosta de beber É bom demais, bebê, viu, Jordi? Joga o litro pra cima, véi Vai! Que gosta de beber que nem eu Compartilha pra geral Porque a qualidade máxima chegou, filhos